É um monte de fonte ali atrás Não tem muita novidade não, tem esse lago gigante aí Tudo certo Esse caminhão trabalhando aqui, olha lá O canal 34 trabalhando lá Terezona Ó, o milho e tudo Tenha novidade Marinha do Brasil Marinha do Brasil Aeroporto Guará N Bandeirantes Gama Saí do Brasil O Brasil A atingiu É isso, tem novidade Aqui a entrada vai lá para o Ministério de novo A atingiu 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 Esta atingiu A atingiu Do rapaz Olha que embaixada em inglês... Noruega, olha... Suécia, Itália, cara... Caramba... Tem embaixada... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Voltei, agora estou na Asa Sul... Mesmo retorno... Mesmo prédios... Tudo igual... Caraca... Que doido... Muita loucura... Sem novidades... Agora vou voltar para lá... Para o hostel... O vento está absurdo... Será que não mexe as coisas? Não sei como está vento andando... Nem nem nem... Caceta... Energia solar... Olha lá... Faz uma entrada... Igual, cara... Asas ruas... Asas tiradas plantas... De rabo... Pico... Olha lá... Só ouvir... Nem tirar em força... Para entender... Fazendo uma daquelas alcinhas lá... Está vendo? Para ir para o hostel... Tem que fazer essa alça... Que é tudo igual... Todas elas... Então vou fazer uma aqui... Filmar... Para vocês verem... Tem novidades... Estou confundindo as marcas... Com a pop... Vira uma zona... No cérebro... Está doido... Está bom para filmar... Está por Deus... Está bom para filmar... Está bom para filmar... Vendo... Sol... Eu vou descer... Os dois... Lá pelo menos... Esplanados... Os negócios... Claro... Não sei o seu de querer... Comércio aqui... Lá pelo menos... Ok... Leve... Pátio Brasil Shopping... É o que tem, né? Está de grande... Shopping... That's it! It's it! Bom, galera... Que imagem de dia é essa aqui... Ai meu Deus, me lasquei Fudeu Fiz merda Fiz merda Fiz merda Pelo amor de Deus Entro no Carrefour Bairro aqui Não sei como pode parar Mas é ai, me segue no canal Não esquece Compartilha o vídeo ai Dá o like E fui Queiroz Vou pular o lugar para Panamon